Mais perto quero estar Meu Deus de ti E então que seja a dor Que me luna a ti Sei bem de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus passos dão Sempre te suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará A ti Senhor Cheia de gratidão Por teu amor Sempre te suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Meu Deus de ti Perto de ti Perto de ti Meu rei Perto de ti Meu rei Meu Deus de ti Meu Deus de ti Meu Deus de ti Meu Deus de ti Meu Deus de ti